Morena Que me desacata Morena é uma brasa viva Pronta pra queimar Queimando a gente sem clemência Roda, morena, vai, não vai Ginga, morena, cai, não cai Samba com uma lemolência Meu coração é um pandeiro Gingando ao compasso De um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente Samba que zumba da gente O amor é um samba Tão diferente Morena samba no terreiro Pisando, vaidosa, cestrosa Meu coração Morena tem pena De mais um sofredor Que se queimou Na brasa viva do seu amor Morena tem pena De mais um sofredor Que se queimou Na brasa viva do seu amor Meu coração é um pandeiro Gingando ao compasso De um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente Samba que zumba da gente O amor é um samba Tão diferente Morena samba no terreiro Pisando, vaidosa, cestrosa Meu coração Morena tem pena De mais um sofredor Que se queimou Na brasa viva do seu amor Música 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 Se inscreva no canal